Vai dar certo e vocês vão gostar também. Você gostou do intercâmbio? Muito bom, muito bom. Sensacional. Uma experiência incrível. O primeiro de muitos. Essa é a primeira mistura, nós vamos fazer muito mais. Muito mais, se Deus quiser. E obrigado. Vai ter a ida lá também? Vai, vai ter a ida lá com certeza. Vocês estão todos convidados para poder ir lá. E Rubens aí com o Momento Esportivo, com certeza, está lá marcando presença. Com certeza. Parabéns, Rubens. Obrigado, Gil.